A Associação do Voluntariado de Verginha Vida Viva é uma organização sem fins lucrativos que dá assistência a milhares de pacientes de 53 cidades da região atendidos pelo Centro de Oncologia do Hospital Bom Pastor. O trabalho foi iniciado em 1996, sempre com a ajuda de voluntários e da população, com prestação de serviços gratuitos aos assistidos. E depois de quase três décadas de dedicação ao próximo, a Vida Viva se prepara para a construção de sua terceira unidade em Verginha. Recentemente, o voluntariado Vida Viva completou 28 anos de existência e comemora parcerias. O Vida Viva, com 28 anos, tem hora que eu nem acredito. A gente põe o pé no chão quando chega na frente das duas sedes e olha a alegria com que os pacientes entram aqui porque sabem que vão ser acolhidos, que as suas necessidades dentro do possível são atendidas, tanto física como emocional, como essa atenção com o acompanhante, que a gente lembra sempre ao acompanhante que aquela pessoa é muito importante para nós, mas eles também são. E lembramos também ao paciente que tem que dar valor em quem deixa a sua casa e vem trazer o paciente. E com isso, nós estamos num ano abençoado, mas com muita dificuldade, porque as duas casas foram feitas para 3, 4, 5, 6 mil pacientes. E, de repente, devido às pessoas estarem muito atentas e verem que um carocinho não é normal, uma hemorragia não é normal, pode até não ser o câncer, mas é um indício. Então, as pessoas estão muito atentas a isso. Com isso, as nossas casas estão pequenas. Como vem, eu não tenho uma sala para receber o pessoal. Essa sala aqui é da RH, que tem múltiplas funções. Para ampliar o atendimento, a unidade 3 do voluntariado vai ser construída para atender Varginha e mais 53 municípios. Pudemos comprar um terreno do senhor José Rezende Pinto, antes de falecer, que fez um desconto enorme para nós, pagamos como pudemos. E, graças às emendas impositivas dos vereadores, nós temos o alicerce para pagar tudo o que o paciente precisa, na área de assistência social e na área de saúde. Então, toda ajuda que vem agora será para fazer uma nova casa. Uma casa que nós vamos poder ter uma sala para receber o pessoal, mas, principalmente, um salão, onde a gente possa fazer para o paciente todos os eventos que nós programamos para alegrá-lo. São, às vezes, até, são os muito necessários, né? Os projetos, aqueles de dança-terapia, yoga. Temos muitos artistas. A parte artística, né? A parte artística. E temos que ter um espaço grande para fazer a fisioterapia em conjunto. As mastectomizadas precisam ser atendidas em conjunto, trocar ideias, umas com as outras, e ter aquelas palestras referentes que o marido gosta dela toda. Não é porque tirou o seio que vai ser menos amada. Isso é um dos pontos que nós pegamos. E nós não temos um lugar para fazer o paciente mais feliz. Esses 33.700 pacientes, que são de Varginha e 53 municípios, estão ficando mais de 200 mil por mês. E nós não estamos tendo condição, apesar das doações contínuas de todo o povo, né? De empresas. Então, nós vamos agora limitar as cidades que têm mais de 15, 20 mil habitantes. Nós vamos pedir uma ajuda para a prefeitura. Então, aqui fica um pedido aos prefeitos. Liguem aqui, falem. Vamos conversar. O que vocês podem ajudar? Nós vamos acolher com o lanche, com a psicóloga, com a assistente social, com o fisioterapeuta, com a advogada, com o lanche gostoso e farto que nós fazemos todos os dias. Mas o remédio, que junto com o suplemento alimentar fica em mais de 100 mil reais, nós estamos tendo dificuldade para comprar. Então, nós necessitamos muito da ajuda de vocês para a compra do remédio. Mesmo que a gente mande a nota fiscal da compra e vocês vejam o quanto podem ajudar. Mas nós precisamos contar com vocês. Então, aqui fica o meu pedido. E o alerta para a Casa do Café, Mária Paiva, Resende Pinto, sair, nós precisamos de doações. Façam um PIX, por pequeno que seja. Dos pequenos, nós formamos muito e temos, e suprimos a necessidade. Mas nós precisamos de vocês. Empresários, donas de casa, todas as atividades que você fizer, trabalhe por nós no seu ambiente. Por favor, cheguem ao Vida Viva, vamos conversar e ver o que vocês podem nos ajudar. Precisamos muito de vocês. Esse trabalho merece o reconhecimento e a valorização de todos nós. E um gesto concreto que pode ser feito para isso são as doações. Confira aí como você pode ajudar a Vida Viva. As doações podem ser feitas diretamente na sede da entidade, localizada na rua Alzira Magalhães Barra, números 166 e 170, no Parque Boa Vista. O PIX pode ser feito através de duas chaves, pelo CNPJ 01-355-795-0001, dígito 13, ou pelo telefone 359-8831-9726. As doações também podem ser feitas via depósito ou transferência bancária para os bancos Cicred, Banco do Brasil, Itaú e Cicobi, assim como aparece aí na tela da TV. A Ajuda à Vida Viva está disponível ainda por meio do Teledoações, que funciona pelos telefones 3690-2900 e 98871-0564. E se você ainda ficou na dúvida sobre a maneira mais prática de contribuir com o trabalho da entidade, acesse o site vidavivaverginha.org.br barra doações, que concentra todas essas informações. Pelos 28 anos de existência da Vida Viva, nós parabenizamos todas as pessoas que ajudaram e ainda ajudam a construir essa bela história de amor ao próximo. Obrigado. Obrigado.